Agradecer a gente é? Senhor. Por isso que a gente tem que ser o que? Cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Neal falou que era sobre o Espírito Santo, por isso que a gente tem que ter o que? O Espírito Santo. Aquele que nos? Consola. Ou Consolador. Porque quando Jesus vai para o céu, que ele fala, é necessário eu ir, quando ele se reúne com a tua igreja ali, ele fala, é necessário eu ir para o Pai. Porque o Consolador quer vir para consolar cada um de vós. Porque Deus é aquele que não nos deixa óbvio. Correto? Você pode ter o teu pai e a tua mãe te abandonar, as pessoas podem te abandonar, mas o Senhor jamais, amém? Irmãos, pode sentar. A palavra é demorada, ninguém me falou o horário, então o pastor Neal falou que já era uma mini vigília, madrugada afora, irmãos. Para quem gosta de Bíblia, porque primeiro é a palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Sim, mas de toda palavra que procede é a boca de Deus. Aleluia! Bom, eu estou querendo me bater com o pastor, você para, obrigado.